A real bandeira vamos defender Contra o inimigo sempre combater Nosso general por certo irá vencer Seguiremos a Jesus Sempre avante, manda o general Sempre avante, guerra contra o mal Firmes, fortes, nunca vacilar Com Jesus iremos triunfar Na feroz batalha temos proteção E afinal em coro junto à multidão Entraremos todos a real canção Quando nós chegarmos lá Sempre avante, manda o general Sempre avante, guerra contra o mal